Venha me dizer que o meu coração vai sofrer Só porque ele errou Agora venha aqui e aponte o dedo pra mim Pode me julgar quem nunca errou no amor Pois quem quer muito da vida acaba sempre com o nada Quem é o dono da razão acaba sempre no meio da estrada Perdida em solidão, sem rumo e direção Venha aqui tentar me convencer que nunca errou Que sempre teve razão Essa sua ignorância e esse seu orgulho bobo Só fez machucar o teu coração Agora vai por aí outra vez se iludir Tentar buscar em alguém o prazer Que só encontrou em mim E não achar o que procurar Quando quebrar a cara Pensar em mim querer voltar Aí talvez amor, eu já não esteja mais sozinho Pode ser que já tenha outro amor Aqui tomando o seu lugar Aí eu só vou dizer Eu dou a sorte pra você Aí você vai chorar Quando você perceber Que agora você está Sozinha Perdida Quando tentar buscar alguém o amor que tinha em mim E não achar a saída Sozinha Perdida Aí vai perceber que acabam de perder O grande amor que tinha em mim O grande amor da sua vida Sozinha Perdida Perdida Quando tentar buscar em mim Quando tentar buscar alguém o amor que tinha em mim E não achar a saída Sozinha Perdida Aí vai perceber que acabam de perder O grande amor da sua vida Sozinha Perdida Perdida Quando tentar buscar em mim Quando tentar buscar em mim Quando tentar buscar em mim o amor que tinha em mim E não achar a saída Sozinha Perdida Perdida Aí vai perceber que acabam de perder O grande amor da sua vida Perdida Amém.